Tenho percebido que é a curiosidade que sustém o encontro entre duas pessoas. E descobri que a palavra curiosidade vem da raiz latina CUR. Então, para este espetáculo, para a coleção de espectadores, eu realizo uma oficina, um workshop, durante seis dias. Portanto, trabalho seis dias com um grupo de dez espectadores, aqui no caso, no Porto, é um grupo de dez espectadoras. E tenho vários exercícios preparados, portanto, a dramaturgia do espetáculo, o escoleto do espetáculo já está montado. E depois, a partir dos exercícios que vou realizando com estas pessoas, vamos introduzindo as histórias de cada uma delas. Isto, para a criação de espetáculo, antes de criar o espetáculo, eu criei um website, que é o collectionofspectators.com, que tem um grupo de instruções que fui lançando ao longo de alguns meses, onde espectadores de vários lugares do mundo puderam participar, e é um arquivo digital com essas memórias desses espectadores. Então, para o espetáculo, usei essa metodologia, dessa ideia da instrução. A minha vontade sempre é um grupo mais diverso possível, seja na idade, na geração, também no background social, económico e cultural, portanto, que tenham histórias de vida muito diferentes e experiências de vida muito diferentes. E é o que aconteceu aqui no Porto, ainda bem que conseguimos esse grupo completamente diferente. Portanto, tenho um espectador com 18 anos e tenho uma espectadora, acho que ela tem 67 anos, portanto, há assim uma diferença de idade muito grande, pessoas que todas moram aqui no Porto, mas que nasceram no Brasil e em Portugal, enfim, há alguma diversidade nesse sentido. Aqui é um pouco devolver o que é que fica, o que é que fica na memória das espectadoras e dos espectadores. Então, na verdade, esse gesto até é muito rápido, porque é perceber que é muito maior do que aquilo que os artistas produzem e também toca em lugares muito diferentes em cada pessoa e que conta a história pessoal daquela pessoa. Às vezes, histórias tão particulares de transformação, ou de memórias mais engraçadas, ou de memórias mais trágicas, enfim, com uma grande textura de histórias e de narrativas pessoais a partir disso. Mas é muito rápido, porque eu acho que todos nós temos, sei lá, uma playlist de músicas que seriam a banda sonora da nossa vida. Muitos de nós terá livros que contam a nossa história. Então, é um movimento muito rápido e, para mim, a prioridade aqui é dar espaço, dar lugar, aqui, no caso, um palco, para que essas histórias sejam contadas, devolver essas memórias aos outros espectadores, mas também aos artistas e aos profissionais que tornam possível um espetáculo. E cur é também a origem da palavra cura. Curar e curiosidade unem-se na sua origem. Curar e curiosidade unem-se na sua origem.